Olá amigos, então vamos começar a confeccionar o burrito mexicano. Quero agradecer desde já também à minha irmã Graça, porque me ofereceu isto muito ambiental, que eu gosto muito. Obrigada! Pronto, vamos começar então a confeccionar o nosso burrito mexicano. Até já! Estes burritos eu vou fazê-los com estas tortilhas de trigo, estes até são light. O recheio vocês podem colocar a carne que quiserem, há variadas carnes. Eu utilizei carne de vaca, mas pode ser porco, pode ser avos, pronto, pode ser o que vocês quiserem. Eu já estufei a carne, mas eu já vou mostrar como é que estufei esta carne. Também misturei, tem uma mistura de feijão com grão de bico, picante, tudo picante, além do picante que já coloquei, portanto, porque a comida mexicana é esse. Pronto! Depois temos estas tortilhas de milho, que eu vou triturar algumas e vou colocar misturado com a carne. Azeitonas para quem gosta, também, pode misturar. Também tenho aqui alface, cenoura, tudo assim, pedacinhos pequenos para colocar dentro. Quem gosta de queijo também pode colocar queijo. Este é o meu chapéu. Está muito grande para mim. E depois o molho. Ao bom, se gosto, eu vou colocar maionese, que é aquilo que eu gosto mais, mas vocês colocam aquilo que quiserem. A polavita não, que é muito forte. Pronto! Vamos já então começar por... Eu vou colocar esta tortilha no micro-ondas por 35 segundos, só para ficar um bocadinho mais molinha, mais quentinha. E depois vamos começar já a rechear. Colocar no maloque, cebola, alho, pimento e salsa, tudo aos pedacinhos. Vamos agora colocar a carne moída. Eu utilizei 250 gramas de carne por vaca. Vamos colocar também a massa de tomate, pimenta e piripiri. Agora vamos colocar também esta mistura de feijão. Esta mistura de feijão tem feijão, tem grão de bico, tem feijão frado, tem milho. Também picante, já bem picante. Vou misturar então as tortilhas de trigo de milho, trituradas com a carne. Vou misturar tudo. Depois fica misturado. Tem que ser também bem picante, porque esta comida realmente... Depois acompanhado com umas margaritas ou uma tequila, fica muito... É uma sugestão para uma festa em casa. Temática. Burritos e tequila ou margaritas. Margaritas. Pronto, agora que já está. Já temos então a carne misturada com as tortilhas de milho. Vamos começar então por recheado. Vou-lhe guardar aqui de um lado. Pronto, já levei ao microondas por 35 segundos. Só para ficar um bocadinho mais mudoninha. Vou colocar uma fatia de queijo. Podem colocar até mais. Vou colocar... Vou rechear com um bocadinho de carne. Azeitonas, ou uns bocadinhos também se gostam. Um bocadinho de alface. Alface que é muito importante. Eu gosto bastante. E eu... Pronto, este é facultativo, não é? Então vocês podem colocar ou não um bocadinho de maionese. Vou colocar só um bocadinho de alface. Pronto, amigos. Agora é só enrolar. Oi. E temos o nosso burrito feito. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima. Beijinhos! Tchau, tchau. 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 Obrigado.